Senhoras e senhores, vai começar o show! Louca do mistério, ela pula e treme Louca do mistério, da cambalhota e geme Louca do mistério, ela pula e treme Louca do mistério, da cambalhota e geme Faz caretas e bocas, entra em mistério à toa Deus lá de cima não entende de nada Calma, menina alvoraçada, calma É só o pastor subir no púlpito, ela já treme Treme, 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 ela treme É! Treme, 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 ela treme Ela treme, ela treme Treme, treme, treme E diz que está em mistério Bate a cabeça Joga o cabelo Parece que tá em desespero Mas se o pastor falar Para! Para tudo! Ela para Olha pro lado, pro outro Acha que todo mundo é bobo Aquele olhar desconfiado Ô crentinha Para, aqui não tem palhaço Quer chamar atenção? É, ela fala que todo mundo Inveja o seu vestido, o seu sapato Até a solução Vai entender, né? O que será que essa doida quer dizer? É a louca do mistério Fala sério Qualquer coisa Ela já pula da cambalhota E se brigar com ela Faz biquinho Pô crentinha Você não tá num barzinho Comédia total Lá de cima Deus não entende nada E fala Que tá acontecendo Que tá acontecendo, minha menina Pra que tanta palhaçada? Por favor Para com esse Treme Treme, treme Treme, treme É Treme, treme, treme Treme, treme Treme, treme, treme Pediu pra parar Parou Pediu? Aí ela para na hora Vai entender